Tirou-me da rede E hoje conheço seu nome, é Cristo Jesus Casa Fortíssima, Roche na Balavé Cidade segura, para aquele que crê Casa Fortíssima, Roche na Balavé Cidade segura, para aquele que crê Tirou-me da rede, os meus pés, num lugar tão escuro Tirou-me do horror, da tristeza que há neste mundo E deu-me a certeza da paz Fazendo surgir essa luz E hoje conheço seu nome, é Cristo Jesus Casa Fortíssima, Roche na Balavé Cidade segura, para aquele que crê Casa Fortíssima, Roche na Balavé Cidade segura, para aquele que crê Pôs os meus pés num lugar muito espaçoso Tirou-me do corpo Tirou todo o mar Casa Fortíssima, Roche na Balavé Cidade segura, para aquele que crê Casa Fortíssima, Roche na Balavé Cidade segura, para aquele que crê Casa Fortíssima, Roche na Balavé Cidade segura, para aquele que crê